Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo pessoal um pãozinho de batata. Fica uma delícia! Fica aí até o final para você estar aprendendo passo a passo essa deliciosa receita. E não esqueça de compartilhar, comentar e deixar seu joinha se gostaram da receita. Venha para essa receitinha que eu vou estar ensinando a vocês. Tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí